Cadê a cesta? Eu nem sei onde ta a cesta, você me perca É ali ali Tem uma cesta ali ó Mas o Leticia, o bagulho nem é você atirar na bola não, dar um melee na bola É um melee né, um melee Vamo gente, te capturar Ih, tem que dar rush, ninguém foi de luxo né Vamo ai, foda-se Melhor é botar o spray na bola e ficar brincando com ela A vantagem é minha Ah, mas será que é minha? Ah, todo mundo pela esquerda, todo mundo pela esquerda Eita, eita, tem a Diva ali no canto Ah, mais 8x3 Olha aí, fica no canto que eu fico noiva, coisa a gente só puxa Pegar a martelo, tá testando a tudo o que? Boa time, caralho, pegamo Ó, 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 a Diva ali O Iona viu eu tomando no cu com o Gage, ele sacou a pistola pra matar o cara Vira o escuro dela num talo, velho Tem uma Diva ali em cima Quase Ó, o Lúcio aqui Ó, o Lúcio do lado, o Lúcio do lado Ó, desceu, desceu, dá pra puxar Sim galera, a munição é infinita Ó, só defendi o bagulho Ah, o cara defendeu, não vi o escudo Volta, 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 volta Eu tô quase morrendo Tô recuando Dá vida, Ioninha Dá vida, Ioninha Obrigado, viu Ioninha Ó, o vagabundo aí, ó Eu refleti, eu refleti O Madruga chegou galera Ó, o Hanzo He's dead Atrás, atrás DVA, DVA atrás Piranha Mentira Probeia Ótimo Tamo matando demais Cadê os cara, mano? Tá vindo de 1 em 1 a cada 5 minutos, carai Então Olha esse duelo, moleque Esse duelo foi show Os dois eram muito ruim, mas foi show O ult do Genji é melee, né mano? O Lúcio atrás, Lúcio atrás Ah, já vi, já Deixa lá, deixa lá Ó, o Reaper lá com o Lugero Ah, morri mano Mano, eles não tão vindo pra cá, velho Eles não tão vindo pra cá Deixei a Diva só no peido Sai do objetivo, sai do objetivo Morri hein, galera Morri Pô, dois contra um também Tem o Reaper e o Genji Recima de mim Matei, matei, matei Nossa, é a DVA, eu tô lá dentro também Ai, morri Não deu tempo E aí, ó 90% Ah Tá muito meado o Reaper lá dentro, mano Tem que virar até 94 Calma, calma, pati Calma, pati Vamos tudo junto Vamos junto Tem uns 5 lá, mano Calma, recuado Voltei, voltei Eu respawnei só agora Tô caindo de unha Eu vou morrer, tal E 5 lá Vamos entrar lá no ponto Atrás do Reaper aqui, ó O Reaper Então, vamos Morreu Bora, bora, bora Agora avança, tem 3 mortos 3 mortos, vai, 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 vai Esse maldito Genji, mano Volta, volta, volta Obrigado Ah, vai soltar a batida no cara Lu soltou a batida só pra ele Fala na ponta dele Fudeu, mata ele aí Estupra Boa time Caralho, essa batida não morre não, mano Tua tuba de mesquita é imortal, velho Fala na ponta dele Fala na ponta dele Fala na ponta dele Ai, 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 ai Fala na ponta do seu braço Nossa, com o forrinho da liquidez aqui, mano Finalmente acertei essa porta da ulti Reaper em cima, Reaper em cima Ah, se for o him Ah, se for o him Caralho Caralho So easy Ah, can't tap Easy peasy Beleza, otalt, mano Depois eu mostro O que, eu pinto? Também Não, não pode Vai, vai, vai Patip, abaixa Tome Ih, caralho Foi muito bom O Patip sabe qual que é a manha? De primeira não dá A parada é você tentar fazer ela bater aqui E cair na sexta Eita, quebrou os roletos Ou quebrar aqui também, ó Só de sacanagem Nossa, mas meu soque é muito bolado, velho Acho que isso aqui é mais... Isso aqui é mais jogar lá no chão Quatro, três, dois, um Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Eu tava ali distraidão brincando com essa porra Eu ia ficar ali uma hora e não ia pro objetivo Esse objetivo é daora, mano Esse é gostoso, né Esse aqui tinha que ter meia, hein Meia que salva É É, esse modo de jogo meia é foda Ah, minha filha, vai aonde? Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora A diva fugiu 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 Que absurdo, mano Caralho Olha o Gange atrás Ah, não acredito Gange é onde? Gange é onde? Gange é onde? Cota aqui atrás, atrás, atrás mesmo Na direção da onde a gente tá Olha o Reaper tá chegando O Reaper não aguenta não, gente O Hans é o Gwen Pá minha rola Ah, ele me matou Ah, ele me matou Mas tá meia daço, meia daço O Gwen tá meia daço ali atrás A Sui mais três no mesmo tempo, Cassandra Tu não tá ligado Iiii Puxa a diva Caraca A filha da puta Ah, morri pra diva A diva é foda Aí, boa caralho Iona Gange filha da puta Gange Eu Uter joguei aí nele Boa Dread de Hulk Agora eu puxava luz Vem Lucinho Vem Lucinho Opa Farah Acho que é tiro de Farah na esquerda É Farah, é Farah na esquerda É Farah, é Farah lá na esquerda É Farah, é Farah lá na esquerda Farah nesse ponto é muito chato Pode eu acertar ela com o Genji, né Em cima de você, em cima de você, Pati Fica atrás, atrás, atrás Na direita, 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 Pati Fica aqui ó Fica uma Farah por aqui É só um de Murth, foi um de Murth Ah, ele pegou vidro Cadê ela? Sumiu, Viana Ela deve tá voando Sumiu Tem uma diva aqui ó Vai vir pela esquerda Tá vindo pela esquerda O Lucinho e o... Ai, cadê real? Ai, divutou, divutou, divutou Mano, qualquer coisa salva da diva Se tiver um pilar Se ficar atrás dele, você fica... Já não morre Hum, tomei no cu Eu pensei que eles... Ó, agora eles estão de Russa, hein Agora eles estão de Russa Ah, não, é né? Russa é foda Olha agora Tô de ult, tô de ult Tô de ult, tô de ult Boa, boa, Ludia Tô te curando, Ludão Só vai pra cima A Farah ainda tá lá A Farah ainda tá lá Genji ultou atrás Genji ultou atrás A gente tá quase morto Ele tá quase morto Ajuda, ajuda, ajuda Caraca Deu um... Ajuda, ajuda Tá matando a Russa Tá matando a Russa lá atrás Hum Ai, estou escutando Que ele tá aqui dentro É Farah Morreu, morreu, morreu Tem o Widowmaker na esquerda Tem o Widowmaker na esquerda No topo aí Tem só um Lúcio aqui dentro Ai, ó, Iona Cuidado, Widow Tá mirado em você, Iona Cuidado, Castanha Castanha, tem que pegar o Widow ali, mano Caralho, deixa eu pegar esse Lúcio Para de pular, mano Boa, Castanha Boa, Castanha Ganhamos GG Deixar o ImoL SCH inging Fora do hoje GG Nice too Boa demais Cara, time quanto tempo durou essa partida aqui? Jogada da partida Nan Ô, oolha só, rapaz Quêis Foi só o ulto lá Mano, a ult do McRush é uma das mais massas, velho. Mas não foi de ult não. Matou até Jesus. Matou com pensamento essa daí, hein. Olha essa aí. Maluco, tiver muito... Vou até botar no Iona aqui. Vou até botar no Iona. Quase botei em mim, mas vou botar no Iona. Iona não merece. O suporte sempre merece. Quitaram todo mundo, olha lá.